Fala pessoal, hoje eu vou falar pra você os cuidados que você tem que ter com o sensor TPMS. Bora lá ver o vídeo? Olha só, pra que você tenha um conhecimento do sistema, o TPMS tem dois tipos. Ele tem o sistema indireto, que é pelo sensor do ABS, e tem o sistema direto de medição, que possui sensores um em cada roda. E olha só, vou passar uma dica, tem carros que são cinco sensores, tem no step também. Então pra você conseguir identificar isso, você precisa de uma ferramenta pra fazer a leitura do sensor ou pra ter a documentação pra fazer o ajuste básico do sistema indireto. Vamos lá ver no carro direto? Agora eu tô aqui dentro do carro pra passar uma dica pra vocês. Quando que você vai fazer o teste do sensor ou o teste do sistema TPMS? Quando a luz indicadora do painel estiver acesa. Aí eu vou passar uma dica pra vocês, vocês vão ter duas situações. Se a luz estiver acesa permanente, você tem que fazer um teste no sistema. Você tem que testar os sensores, você tem que fazer um teste de rodagem pra ver se essa luz apaga. Se a luz estiver piscando, quer dizer que o sensor está mandando a sua frequência corretamente pro módulo. Porém, ele pode estar numa posição errada, você pode ter feito aí um rodízio de pneu, ou ter feito até mesmo um conserto do pneu. Então você precisa reinicializar o sistema, que muitas vezes você pode fazer no próprio carro, ou seja, de forma manual. No caso aqui, nós vamos usar a ferramenta TPMS pra poder agilizar o nosso processo. Ou seja, a gente fazer de uma forma mais rápida o teste do sensor e fazer o ajuste básico caso ele tenha alguma anomalia. Vamos lá fazer? Agora que nós vimos lá no painel a indicação de anomalia no sistema TPMS, nós vamos pegar aqui a ferramenta pra fazer a análise do sensor. Como assim a análise do sensor? Através dessa ferramenta, nós podemos aqui identificar se esse carro possui ou não sensor. Inclusive de uma forma direta ou de uma forma indireta. No caso aqui, eu estou usando um Chevrolet e eu vou colocar aqui diretamente no sensor pra fazer esse teste. Pra saber se realmente esse sensor que está aqui dentro do pneu, antes de eu desmontar qualquer coisa, esteja funcionando. Vamos lá fazer? Então, o Chevrolet, eu vou colocar aqui Cobalt. No momento que eu coloquei aqui, no momento que eu coloquei aqui o meu carro, o meu modelo de carro, eu só estou simplificando a medida que eu vou testar o sensor. Então, veja bem, eu escolhi aqui o pneu dianteiro esquerdo pra fazer esse teste, tá? Como que funciona? Ele é um frequencímetro, ele vai medir a frequência que esse sensor que está instalado aqui dentro, está mandando pra unidade de comando em questão. Como que eu faço? Apertando esse botão verde aqui, como se fosse uma leitura de frequência. Vamos testar? Ó, eu já fiz a ativação dele. Pronto. Aqui, ele me deu o endereçamento do sensor, me deu quantas de pressão eu tenho dentro do pneu, e qual que é a frequência. Inclusive, a temperatura e a condição da bateria, que eu já vou falar no próximo vídeo sobre a bateria interna do sensor. Olha só, agora que nós testamos no carro o sistema direto, só pra gente entender essa diferença, tá? O TPMS, que na verdade significa monitoramento da pressão do pneu. Ele só vai fazer o monitoramento da pressão que está interna do pneu. Ele não vai fazer nenhum ajuste básico, não vai encher pneu, não vai esvaziar pneu. Ele só vai determinar qual é a pressão que está lá dentro, e através de um software exclusivo que está instalado no carro, vai identificar qual é a pressão correta. Então, vão ter veículos que vão trabalhar com 30 LIP, 30 PSI, 35, 38, vai depender do carro, vai depender do sistema. Então, vamos lá, ó. TPMS direto, que foi o que a gente acabou de testar, eu tenho sensor nas rodas. Ou seja, cada roda vai ter um sensor com um número de identificação pra que a unidade de comando possa fazer essa identificação em que posição esse sensor está instalado. Por isso que você precisa da ferramenta de análise do TPMS pra identificar qual é o sistema do carro. Já o TPMS indireto, olha só, galera, TPMS indireto, o próprio nome está dizendo, é uma medição indireta da pressão do pneu. Ou seja, aqui eu não tenho sensor físico na roda. Ele faz essa medição através do sensor do ABS. Ou seja, pela rotação da roda, ele consegue identificar, através de uma frequência de ressonância muito bem elaborada, muito bem complexa, essa informação pra unidade de comando. E quem faz esse controle do TPMS indireto é a unidade de comando do ABS. Então, quer dizer, no carro que você tem o sensor TPMS indireto, você tem os sensores nas rodas e você tem uma unidade de comando exclusiva pra fazer essa medição. Já no TPMS indireto, você tem o sensor do ABS fazendo essa medição e a unidade de comando do ABS fazendo essa medição indireta. Então, quer dizer, você precisa da ferramenta pra fazer a identificação do sistema, pra ter a documentação técnica, nós vamos mostrar aqui no vídeo, e conseguir determinar qual é o tipo de monitoramento de pressão que tem naquele veículo. Eu quero passar aqui algumas dicas pra vocês do próprio sensor TPMS, na qual ele foi desenvolvido e construído especificamente pra sua função. Então, aqui no caso, por exemplo, eu tenho aonde essa válvula aqui, esse furo, aonde eu vou fazer o enchimento do pneu, tá certo? Aonde eu tenho esse outro furo aqui no canto, aonde ele vai fazer o cálculo da pressão, ou seja, a pressão medida que vai informar pra unidade de comando, através da sua frequência, é feita através desse furo aqui, ó. Então, esse a gente vai encher o pneu, e esse aqui vai fazer a medição da pressão, tá certo? Essa parte maior aqui, redondinha, que você tá vendo aqui no canto, essa parte é a parte da bateria interna do sensor. Ou seja, um sensor, em média, tem uma vida útil de 4 a 5 anos, tá? Dependendo do sensor, você tem uma vida útil de até 7 anos, tá certo? Dentro do sensor TPMS, você tem um sensor de inércia. Por que ele tem esse tipo de sensor? Esse cara só vai consumir o funcionamento da bateria quando você estiver mandando a frequência com o carro em movimento. Ou seja, quando o carro estiver parado, você não tem o envio da frequência. Consequentemente, vai economizar a bateria porque o sensor vai estar desligado, tá certo? Então, se você começar a andar com o veículo, é ali que ele vai começar a marcar a pressão do pneu que tá naquele momento. Aqui você tem a indicação da pressão do pneu, você tem a indicação da temperatura do pneu e também da vida útil da bateria do sensor, tá certo? Se esse sensor você tiver com ele na sua mão, ou seja, antes de você colocar no carro, e você tiver o equipamento, eu consigo testar esse sensor aqui fora. Inclusive, eu consigo testar as condições da bateria. Como que eu faço? Eu vim aqui em teste do sensor, tá? Já está configurado para esse tipo de sensor. Aqui eu posso colocar qualquer roda, tá certo? Para fazer o teste. O importante é que o sensor esteja perto do equipamento, para fazer a leitura da frequência. Olha só. Ele vai induzir o sensor a funcionar. E aqui está funcionando, ó. Zero PSI, porque ele está na minha mão, está solto. Bateria, ok. 86 graus Fahrenheit. E o código do sensor, que é o código de identificação para a leitura da unidade de comando. Agora que tiramos a roda do veículo e vamos colocar aqui na máquina, eu quero passar uma dica na hora de você desmontar o pneu, tá certo? Na hora de você soltar o pneu da roda. Quando você for usar essas ferramentas, tomar muito cuidado para não atingir o sensor que fica instalado aqui dentro. O legal, o ideal, é você usar a máquina para, na hora de desmontar, soltar o pneu da roda. Que você for soltar e usar essas ferramentas, tenta ficar o mais longe possível desse sensor, porque você pode danificá-lo, tá certo? Vamos lá desmontar? A outra dica é na hora que você for colocar o pneu nessa ferramenta, para que você comece a soltar o pneu da roda. Qual a dica que eu passo para vocês? Você está vendo onde eu coloquei a posição do sensor? Eu coloquei longe da ferramenta. Tem algumas rodas que a borda é muito fina. E o sensor que está interno fica muito próximo da borda. Se você coloca essa posição aqui, a possibilidade de quebrar é muito grande. Então, o meu conselho, a minha dica, é que você deixe longe. Vamos lá desmontar? Bom, galera, com a roda agora na máquina, na desmontadora, a dica que eu tenho para passar para vocês, é na hora de você fazer qualquer intervenção para você soltar a roda, ou pelo menos afastar o pneu, para substituir o sensor da roda, o que acontece? Deixa sempre longe o sensor de qualquer parte manual da máquina. Então, nesse caso aqui, eu consigo fazer a troca do sensor sem tirar o pneu da roda. Em outros veículos, como esse carro, eu sou obrigado a tirar o pneu da roda para poder fazer a substituição do sensor. Vamos lá desmontar para ver? Todas as vezes, galera, que quando você for colocar essa espátula aqui, essa ferramenta, para soltar a borda do pneu da roda, afasta o sensor, ou seja, eu vou colocar aqui em cima dessa máquina, dessa ferramenta. Então, ou seja, o sensor está do lado oposto. Isso evita a quebra dele, isso evita qualquer dano físico ao sensor. Agora eu vou desmontar ele para a gente poder fazer a substituição do sensor. Vamos lá? Já soltamos a primeira parte aqui do pneu, da roda. Agora, a minha próxima dica é que quando você for soltar a segunda parte, toma muito cuidado com o sensor. O que acontece? Fisicamente, alguns sensores são grandes. Então, na hora de você fazer esse movimento do pneu, você pode quebrar o sensor internamente. Você pode quebrar a base dele. Então, qual é a dica que eu passo para vocês? Antes de você usar a alavanca para soltar a borda, passa primeiro pelo sensor aí. Coloque ele na parte de cima, onde ele aparece aqui fisicamente. Está certo? Vamos lá soltar? Agora que a gente fez a substituição do sensor, você vem àquela pergunta. Como que a gente faz a programação do sensor novo? Nós temos duas alternativas, está certo? A primeira, nós podemos utilizar o equipamento, a ferramenta do TPMS. Mas como assim? Eu posso ver através do seu manual. Eu consigo fazer isso de uma forma eletrônica, que é o mesmo teste do sensor que eu acabei de fazer para vocês. E eu também posso fazer diretamente na descrição. Como assim? Eu entro aqui na assistência do TPMS, e eu vejo aqui o manual, que é a descrição de como fazer diretamente no carro. No caso desse carro aqui, que é um Chevrolet, como que a gente faz essa forma manual? Eu ligo a ignição do carro, aperto aqui no painel a função menu, e aparece a função de programar pneu. Apertando esse botão na lateral aqui, e segurando, ele vai dar dois toques na buzina, e ele vai acender a luz indicadora exatamente do lado que você tem que programar o sensor. Só que para isso, você tem que fazer nos quatro sensores. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no bico do pneu, você vai mudar a pressão. Quando você mudar a pressão, ele vai indicar que aquela pressão foi ajustada, ou seja, aquele sensor foi identificado, e ele vai gravar o endereçamento do sensor. E isso vai ser repetido para as quatro rodas. Na última roda, que é a traseira esquerda, ele vai finalizar o sistema, a luz vai continuar acesa, ela não vai apagar. Ela só vai apagar depois que você fizer um teste de rodagem. Então, é muito importante você, centro automotivo, mecânico, borracheiro, for fazer uma manutenção, for fazer uma troca do pneu, ou até mesmo rodízio de pneus, se essa luz ficar acesa, você tem que reinicializar o sistema, não só para trocar o sensor. Você vai reinicializar o sistema, e vai ter que fazer um teste de rodagem. Por quê? O sensor só consegue mandar frequência se o carro estiver andando. Se o carro estiver parado, ele não consegue mandar frequência. Então, você vai conseguir identificá-los. Porém, ele não vai ainda conseguir fazer a medição da pressão do pneu. Tá certo? Chegamos ao final do vídeo. Eu quero passar aqui mais umas dicas finais. Tá certo? Quando você pega esse sistema com defeito, você tem que lembrar que cada carro funciona de uma maneira. O que funciona de uma maneira? O sistema TPMS, ele funciona igual para todos. Ele está ali para medir a pressão do pneu. Agora, na hora que você for fazer o ajuste básico, ou fazer alguma programação do sensor, cada carro vai mudar. Cada carro vai ter a sua maneira de programar, ou de fazer o ajuste básico. Então, é importantíssimo que você tenha aí um equipamento de ponta, para que você possa ter o manual, possa ter a descrição daquele sistema, ou até mesmo a literatura técnica. E isso vai facilitar muito a vida de quem está operando, ou seja, quem está diagnosticando o sistema. Nesse meio tempo, o que acontece? O sistema TPMS, ele vai ser obrigatório em todos os veículos fabricados em território nacional, porque é um sistema de segurança ativa, ou seja, você já ligou o carro e começou a andar, ele já está funcionando. A gente só tem que lembrar que ele está ali para monitorar a pressão para baixo. Ele não vai monitorar a pressão acima do limite. Então, eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas e até uma próxima!